Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que Raquel finalmente vai à delegacia para denunciar Marcos. Gente, as cenas desse capítulo são muito fortes, chega a dar assim, sabe, o mal-estar de ver o estado que a Raquel fica. Ela fica assim num estado que não dá nem para falar. Bom, mas antes do vídeo não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica agora no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever e se inscreve, assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer na novela. E para você que já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigada, vamos ao vídeo. É aniversário da Raquel, Ivone sai para comprar algumas coisas que estão faltando para a festa, porque vai alguns alunos, os professores, para dar os parabéns para a Raquel. Raquel está muito feliz, o Marcos não está mais morando com ela, está morando no hotel e Raquel está na banheira tomando um banho, muito feliz com o aniversário. Assim que Ivone está chegando no prédio, Marcos segura a Ivone, quando Ivone está para entrar no elevador e faz com que Ivone abra a porta da casa para ele. E ele mostra uma arma que está em sua cintura, quando Ivone diz que não irá abrir a porta para ele, porque ele não tem mais nada a ver com a Raquel. E ele faz mal para a Raquel, Marcos bate na Ivone e obriga ela a abrir a porta. Assim que Ivone abre a porta do apartamento, Marcos tranca a Ivone no quarto dela. E Marcos entra no quarto da Raquel e Raquel está escutando música, tomando um banho na banheira, ela nem escuta que Marcos entrou. Assim que Raquel sai do banho, ela leva um baita de um susto ao se dar de cara com Marcos em seu quarto. E Marcos pergunta para a Raquel se vai ter festinha e por que ela não o convidou. E Raquel diz que não vai fazer festinha, que é a Ivone que quis enfeitar a casa e que no máximo irá alguns professores, alguns alunos para dar os parabéns para ela. Nisso toca o celular dela e Marcos olha e que é a Fred quem está tentando ligar para ela. E Marcos fica completamente alterado. E nisso Marcos olha para a Raquel e diz que eu vou quebrar o pescoço desse moleque se ele não desistir de você. Marcos olha para a Raquel visivelmente transtornado, porque ele é um monstro, um homem nojento, um monstro que chega da agonia só de olhar. Bom, a gente sabe que é a novela, mas minha nossa, chega a dar um mal estar de ver aquele homem chegando perto da Raquel. Bom, mas até Raquel diz para Marcos ir embora e que ela não vai fazer festa nenhuma e que a Ivone que quis fazer alguma coisinha, comprar algumas coisinhas para o aniversário dela. Marcos fica muito nervoso e Marcos diz que quer a Raquel e Raquel diz que é para ele ir embora. E Marcos continua e insiste e diz, eu não tive mulher nenhuma nesse tempo todo que eu fiquei longe de você e eu quero você, Raquel. E Raquel diz, daqui a pouco vai chegar os professores da escola, vão chegar alguns alunos e eu não quero que você esteja aqui, Marcos. Eu não quero você aqui. E Marcos grita, eu quero você, Raquel. Raquel diz, eu tenho nojo de você, eu tenho nojo dos teus beijos, eu tenho nojo do teu corpo, eu tenho nojo de você. Nisso, Marcos pega a raquete e começa a bater horrivelmente na Raquel, uma cena muito forte, uma cena muito horrível, horrível mesmo. E nisso, Ivone fica no quarto dela, trancada, completamente desesperada, sem saber o que Marcos está fazendo com a Raquel. E Fred, ao se dar por conta que a Raquel não atendeu e ele tentou ligar na casa também e ninguém atendeu, ele vai rapidamente na casa da Raquel. Ele chega na casa da Raquel e pergunta para o porteiro se Raquel e Ivone estão. E o porteiro diz, sim, elas estão sim, quem acabou de sair daqui foi o doutor Marcos, engraçado que eu nem vi ele entrar. Assim que o porteiro falou que o Marcos estava lá, Fred sobe correndo pelas escadas para chegar rapidamente no apartamento da Raquel. Ele entra no apartamento e está a Ivone gritando no quarto dela. Fred corre até lá, solta a Ivone e diz, cadê a Raquel, cadê a Raquel? A Ivone diz, eu não sei. E os dois entram rapidamente no quarto da Raquel. E ao entrarem no quarto da Raquel, a Raquel está deitada na cama, toda machucada, sangrando, horrivelmente machucada. Ivone se desespera ao ver e Fred também. Fred se aproxima da cama onde Raquel está deitada e Raquel não consegue nem se mexer direito. Gente, é uma cena horrível. Ivone diz, Raquel, eu vou chamar uma ambulância, eu vou chamar um médico. E Raquel diz, não, Ivone, espera. E Fred diz, a clínica é aqui perto, Raquel, eu sei dirigir, vamos no teu carro. E nisso Raquel, chorando muito, diz, não, não, Fred, eu quero ir na polícia. Raquel diz, é na delegacia. É na delegacia que eu quero ir. E Ivone diz, assim, Raquel, assim do jeito que você está. E Raquel diz, é assim, é assim que tem que ser. Fred, por favor, liga para a Helena, conta tudo o que aconteceu e pede para ela vir até aqui. Raquel continua muito, nossa, muito machucada, nem consegue falar direito e diz, eu preciso que a Helena esteja ao meu lado, eu preciso uma pessoa como ela, ao meu lado, para eu ir denunciar ele. Fred, liga, por favor. Helena está em sua casa, conversando com o Leandro, nisso toca o telefone e ao atender é Fred. Fred, conta tudo o que aconteceu e a Helena fica muito abalada. Helena chega no quarto da Raquel, Raquel continua deitada, muito fraca e completamente machucada. Helena olha e diz, eu não tenho o que dizer diante disso, Raquel. Raquel, chorando muito, olha para a Helena e diz, eu, bom, eu quero ir à delegacia, Helena, mas eu quero assim, assim como eu estou. E a Helena diz, claro, claro, eu levo você, eu levo você, Raquel. Raquel olha para a Helena e diz, me desculpa, me desculpa, Helena, eu não queria trazer para você esse assunto, não outra vez, Helena, mas eu... E a Helena diz, não, não peça desculpas, Raquel, não peça desculpas, tá? Bom, desde a primeira vez que você me falou sobre isso, eu me coloquei à sua disposição, lembra? Lembra disso? O Leandro, meu cunhado está aqui, Raquel, e ele vai ir conosco, tá? Eu vou pegar uma roupa e te trocarei e te visto, tá, Raquel? E Raquel concorda e Helena vai vestir Raquel. Helena ajuda Raquel a ir até a sala e na sala está Ivone, Fred e Leandro. E Raquel fala que não aguenta mais isso, que ela vai denunciar o Marco, sim, que ela cansou de sofrer tanto. Ela ficou calada por muito tempo, por vergonha, por medo, vergonha de se expor, de falar isso para as pessoas, de contar o que acontecia com ela. E Helena diz para Raquel, Raquel, agora, depois da denúncia que você fizer, se acontecer qualquer coisa por você, com você, ele vai ser o principal suspeito. E Leandro diz, isso é verdade, e Raquel diz, bom, eu estou pagando para ver, vamos, e, bom, a partir de agora eu vou lutar para ficar livre dele. E Leandro diz que faz questão de acompanhar elas na delegacia para fazer a denúncia contra o Marcos. E Helena diz para Raquel, então vamos, Helena ajuda Raquel a andar, porque Raquel não consegue nem andar direito. Raquel, antes de sair, olha para Fred, olha para Ivone, e Fred chorando muito, diz, a gente espera você aqui, Raquel. E Ivone fica muito abalada e diz, vai com Deus, Raquel. E Raquel se despede deles para ir denunciar, Marcos. Raquel, Helena e Leandro chegam na delegacia e Raquel vê várias mulheres machucadas, Raquel chorando, olha para Helena e diz, eu não estou me sentindo bem, Helena. E Helena diz, força Raquel, força Raquel, todas as pessoas que estão aqui estão na mesma situação que você. E Leandro diz, a barra aqui é muito pesada, tem que ter estômago, Raquel. E Raquel e Helena continuam andando. Raquel e Helena se aproximam de uma moça, a moça diz, boa noite. E Raquel e Helena diz, boa noite. E Raquel diz, bom, e a moça diz, em que posso ajudar? E Raquel diz, eu, Raquel, muito, muito abalada, diz, eu quero fazer uma denúncia. Raquel gagueja muito, não consegue nem falar direito. E diz, eu quero fazer uma denúncia porque o meu, bom, eu fui agredida pelo meu marido. E Helena diz, a senhora, desculpe, ela está muito nervosa. E a moça diz, não se preocupe, as policiais aqui são capacidades, capacidades para te dar um entendimento. A senhora não irá sofrer nenhum constrangimento. Pode me dar a sua carteira de identidade? E nisso, Helena ajuda e pega na bolsa da Raquel os documentos de Raquel. E a moça diz, a senhora sabe que além do atendimento policial, nós também temos aqui ao lado, o CIA, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que dá assistência jurídica e psicossocial para a mulher. Assim que puder, a senhora deve ir até lá. E Raquel, muito abalada, não consegue nem falar. E a moça diz, aguarde um momento que eu irei entregar a sua guia policial para fazer o registro da ocorrência. Só um minuto. Daqui a pouquinho a senhora será chamada. Helena fica o tempo todo ao lado de Raquel, segurando a mão dela e ajudando. E Raquel diz para a Helena, eu fico me perguntando como eu deixei essa situação chegar a esse ponto. E a Helena, como? E a Helena diz, eu não sei, Raquel. Eu não sei como você e algumas mulheres se deixam submeter a uma situação como essa, Raquel. Olha, o importante é que você reagiu, tá? Tarde é verdade, muito tarde, mas reagiu. E nisso, Raquel é chamada para falar com a policial. Raquel vai com a ajuda da Helena. Helena vai junto com ela para falar com a policial. E ela diz para a Raquel, pode sentar. Raquel se senta e Helena senta-se ao lado dela. E a moça pergunta se Helena é parente da Raquel. E a Helena diz, eu sou amiga. Eu sou amiga dela. E a mulher então diz, vamos fazer o registro da ocorrência. Mas para isso eu preciso que a senhora me conte o que aconteceu. E Raquel, muito emocionada, começa a contar o que aconteceu. E diz, hoje, hoje eu fui agredida pelo meu... Eu fui espancada, na verdade, pelo homem que viveu comigo durante oito anos. Mas agora nós estamos separados. E a moça pergunta, foi a primeira vez que ele agrediu a senhora? E Raquel, chorando muito, diz, não. Não, não foi a primeira vez. Eu já perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu. E a moça diz, a senhora pode me contar. E Raquel diz, isso já vem acontecendo? Há muitos anos. Ele é um homem muito ciumento. E se torna muito, muito violento quando ele é contrariado. Apesar das maioria das vezes ele se mostrar muito gentil com as outras pessoas, comigo ele se transforma. E a moça pergunta para Raquel se ela já havia feito alguma ocorrência anterior no Rio ou em São Paulo. E Raquel diz que não, que nunca havia feito. Ela diz, eu sei que eu já deveria ter feito, que eu já deveria ter denunciado, sim. Todas as pessoas me aconselhavam a denunciar ele, sabe? Mas eu nunca tive coragem. E a moça pergunta, a senhora sabe me dizer se ele já foi preso outra vez? E Raquel diz, não. Bom, não que eu saiba, ao menos. E a moça pergunta, a senhora tem algum documento dele? E Raquel diz que não. E também a moça pergunta se tem alguma testemunha e Raquel diz que sim. Que é a empregada dela, a Ivone. E a policial diz que a Ivone será convidada a dar um depoimento. E pergunta para Raquel se Raquel acha que Ivone irá se opor a dar o depoimento. E Raquel diz que não. Que não. Que é claro que Ivone vai dar o depoimento. E a policial pergunta se o marido dela bebe ou usa algum tipo de droga. E Raquel diz que não. Então, o policial diz, a senhora sabe que vai ter que fazer um exame de corpo de delito. E Raquel pergunta se é mesmo necessário fazer o exame. E a moça fica olhando para Raquel. E Raquel pergunta se ela pode fazer o exame com algum médico conhecido. E a policial diz que não. Que terá que ser lá mesmo. E Raquel pergunta o que irá acontecer com o Marcos. E a policial diz que o Marcos receberá uma intimação para ir depor. E Raquel pergunta, e se ele não quiser depor? Então, a policial diz, ele sempre vem. E esse foi o vídeo do dia em que Raquel finalmente vai denunciar aquele monstro do Marcos. E se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer na novela. Muito obrigada e fiquem com Deus. Música 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 Obrigado.